Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você e a sua família também. Hoje eu vou estar na Celso Garcia 7, 77 no Braz às nove, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E eu convido você a estar conosco. Pegue a sua família e venha. Vai ser um prazer receber você. E eu creio que Deus vai te abençoar. Eu creio nisso. Bom, olha o que eu tenho para você. Aqui em Isaías 14, 12 a 15, diz assim, como caíste do céu, a estrela da manhã, filho da alva, como caíste dos céus, ó estrela da manhã, filho da alva, como foi atirado a terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus e erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, altas nuvens, serei como o Altíssimo, mas as profundezas do céu, você será levado, irá ao fundo do abismo. Aqui está falando da queda de Lúcifer. A vontade própria, e eu vou até pedir para eles colocarem aqui, foi a vontade própria que destruiu Lúcifer, exaltando-se, Ele, lembre-se disso, foi a vontade própria que destruiu Lúcifer, exaltando-se, ele disse o que iria fazer. Ele disse, eu vou fazer. Nós podemos lembrar aqui, em Mateus 26, 39, que diz assim, Olha a diferença, Jesus disse, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas, todavia, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Que seja feita a sua vontade, não seja feita a minha. Eu não quero passar, mas se eu tiver que passar, porque essa é a sua vontade, eu vou passar. Estar no centro da vontade de Deus, é o caminho do sucesso. Esse é o caminho que te leva à vitória. Lúcifer era o Lúcifer, o filho da luz. Tanto é que a Bíblia diz aqui, estrela da manhã, filho da alva. O filho da luz. Lúcifer. O filho da luz. Por que que alguém que era a luz se tornou o senhor das trevas? Porque ele disse, eu vou fazer do meu jeito. Vai ser do meu jeito. Uma vez eu estava atendendo alguém, logo que eu cheguei em São Paulo, e a pessoa disse assim para mim. É, se Deus não fizer, se Deus não fizer nada, eu vou fazer. Eu disse, bom, à vontade, vá e veja o que você consegue. Vai ver o que você consegue sozinho? Lúcifer tinha tudo. Foi criado de forma esplendorosa. Mas sabe quando nada é o bastante? Ser o que ele era, um ser de luz, glorioso, estava numa posição exaltada, gloriosa, não foi o bastante? Ele queria mais. E queria do jeito dele. Ele queria ser maior que Deus. A criatura queria assumir o lugar do Criador. Ele disse, eu vou fazer assar fritar, eu vou. O senhor disse, não, você vai para as profundezas do inferno. É para lá que você vai. E foi para lá que ele foi mesmo. Foi lançado no inferno. Ele era um ser glorioso. Mas quando ele deixou o orgulho, a vaidade toma conta dele. E olha aqui o que diz, o que é vaidade. Vaidade. Qualidade do que é vão. Às vezes as pessoas pensam, né, dentro da própria fé cristã, que vaidade é como você arruma o cabelo, que roupa que veste, não sei o quê. Não. Vaidade é algo muito mais profundo que isso. Não é essa coisinha rasa. Deus está mais preocupado com a nossa parte interna do que com a nossa parte externa. Qualidade do que é vão, instável ou de pouca duração. Desejo imoderado e infundado de merecer a admiração dos outros. Vão glória. Ostentação. Presunção mal fundada de si, do próprio mérito. Coisa vã, fútil, sem sentido. Sentimento de grande valorização que alguém tem em relação a si próprio. A vaidade na enciclopédia bíblica diz assim, qualidade de ser vão, inútil, sem solidez, sem duração. Foi a vontade própria que destruiu Lúcifer. Ele fez as coisas do jeito dele. Dominado pela vaidade. Pelo sentimento de orgulho. Vaidade. E ele foi lá e fez as coisas do jeito dele. Achando que ele ia conseguir um grande resultado. Porque como eu li pra você, ele diz, eu vou aqui, ó. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E Deus disse pra ele, não, não vai não. Eu acho que não. Você vai pras profundezas do inferno. A vontade própria, fazer as coisas do teu jeito, fazer as coisas dentro do eu quero, é assim que eu quero, é assim que vai ser. Tem colocado muita gente em crenca. Alguém escreveu um poema, que dentro desse poema, uma das frases, fala sobre o diabo, que ele teria dito. Alguém escreveu um poema, isso não está na Bíblia. Que ele teria dito, eu prefiro ser senhor no inferno do que subordinado no céu. Conta as pessoas que tem essa mentalidade. Elas estão abençoadas. Elas estão com a vida cuidada, abençoada. Mas lá vão elas. Procurar sarna pra coçar. Eu quero. Eu quero. Elas querem algo que não é pra elas. Elas querem algo que não vai ser bênção pra elas. Elas querem algo que Deus não quer pra elas. Deus tem informações que nós não temos. Às vezes você está buscando algo pra sua vida, que você colocou na sua cabeça. Que vai ser maravilhoso e que tudo vai dar certo. E você sai fazendo experiências com a sua vida. Dando passos errados, em cima de emoção, em cima de sentimento, em cima de um orgulho, de um sentimento de orgulho. De vaidade, porque eu quero é isso. Eu não preciso ser subordinado de Deus. Quantas pessoas que por não quererem estar debaixo de uma autoridade, se levantam com espírito de rebelião. E saem fazendo as coisas na carne e depois arrebentam com a vida, como o diabo. Como foi com Lúcifer. Ele era o filho da luz. E se tornou o senhor das trevas. Ele era exaltado. E se tornou um condenado. Que não há perdão pra ele. Ele sabe. Por que ele luta pra levar o mau número de pessoas? E por que ele luta pra colocar esse mesmo espírito que nasceu no coração dele? O espírito da rebelião. Do orgulho. Da vaidade. Por que ele luta pra colocar no coração das pessoas? Porque ele sabe que não há perdão pra ele. E ele quer levar o mau número de pessoas com ele. Ele quer levar o mau número de pessoas com ele pro inferno. Como ele disse, eu vou, eu vou estar acima do altíssimo. Deus disse, não vai não. Você vai pras profundezas do inferno. Ele fantasiou. Ele imaginou coisas. Ele achou que ele podia medir forças com Deus. E por incrível que pareça, eu vejo pessoas fazendo o mesmo hoje. Elas acham que elas podem medir forças com Deus. Como essa pessoa que eu atendi. Que disse, é, se Deus não fizer nada. Eu vou fazer. Ok. Veja o que você consegue. O diabo conseguiu a destruição eterna. Ele é condenado. E tem lutado pra levar o mau número de pessoas. E através desse engano. Lançando esse mesmo espírito no coração das pessoas. Rebelião. Orgulho. Vaidade. Essa insatisfação. Essa necessidade de ter algo que. Não é pra pessoa. Ele já era glorioso. Ele não precisava. Estar acima de Deus. Mas ele não queria estar debaixo da autoridade de Deus. Ele queria ser maior que Deus. E ele achou que podia. Ele achou que ele podia ser maior que Deus. Até hoje nós encontramos pessoas assim. Que saem por aí se aventurando. Com escolhas estúpidas. Dão passos errados. Tudo em cima disso. Eu não quero estar debaixo da autoridade. O orgulho. O orgulho. Essa vaidade. Essa insatisfação. Que faz com que a pessoa ao invés. Dela ficar onde é o lugar dela. Onde ela está sendo abençoada. Não. Ela sai por aí. Como o diabo. Eu quero mais. O que ele queria não era pra ele. Ele já tinha o bastante. Pra criatura. Ele era a criatura e achou que podia ser maior que o criador. Às vezes Deus te colocou num lugar onde ele deu a você muito. Ele te deu uma posição de honra. Ele tem te honrado. Ele tem te abençoado. E agora. Um orgulho. Esse sentimento de que eu não tenho que aguentar isso. Uma rebelião. Está surgindo aí. Um espírito de rebelião. Uma vaidade. De que você quer mais. E quer mais. E mais. E o que você quer não é o que Deus tem pra você. Talvez você. Está tomando decisões em cima da sua vontade. E não da vontade de Deus. E como Lúcifer se arrebentou. E como tantos têm se arrebentado. Talvez você está um passo. De arrebentar com a sua vida. Deus está falando com você. Esse espírito da vaidade. Da rebelião. Do orgulho. Do egoísmo. Esse espírito que leva as pessoas. Eu vou fazer do meu jeito. Vai ser do meu jeito. É o que eu quero. Eu quero. Eu quero. Simplesmente eu quero. E vai ser do meu jeito. Preste atenção. Nós precisamos ter o espírito do Senhor Jesus. Paz se possível. Passa de mim esse cálice. Mas todavia não seja feita a minha vontade. Mas a sua. Mas alguns não. Eu quero. E eu quero. E a vontade própria. Destruiu com Lúcifer. Transformou. O filho da luz. No senhor das trevas. No diabo. E quantas pessoas que um dia estiveram em uma posição abençoada de honra. Estão trabalhando para ser cauda. Para se arrebentarem em algum lugar. Porque só serve fazer aquilo que quer. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Mas se não é o que Deus quer para você. Não é o que Deus tem para você. Porque se submeta a vontade de Deus. Quantas vezes. Deus está falando esse relacionamento. Não é o que eu tenho para você. Fique onde você está. Não saia de onde você está. Quantas vezes. A pessoa está num bom trabalho. Está abençoada. E vem. Aquele espírito. Não porque. Eu acho porque. 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 E pronto. Sai. Arrebentam com a vida. Aí reclamam. Acontece que eu já falei isso diversas vezes. Vou repetir. Deus não é obrigado a terminar o que ele não começou. Tudo que começa na carne. Vai terminar na carne. E em derrota. Toda vez que você faz as coisas do teu jeito. Você vai se frustrar. Todas as pessoas. Que tem andado. Não pela vontade de Deus. A luz da palavra de Deus. Mas pela sua vontade. Faz as coisas. É. Sempre as decisões são tomadas em cima daquilo que ele quer. E não o que Deus quer. Estão frustradas. Estão infelizes. Quantas pessoas que estavam ocupando uma posição abençoada, elevada. Mas não. Eu não quero estar debaixo dessa autoridade. Eu não quero isso. Eu não quero aquilo. Pronto. Saíram. Foram se aventurar em algum lugar. Agora estão vivendo um inferno. Conseguiram. Agora elas são autoridade. Onde elas estão. Elas são igual o diabo. Ele é autoridade no inferno. Tem alguns que são autoridade. Hoje ali. Hoje ali. Eu tenho. Agora eu é que mando aqui. Está mandando. Aonde? Igual o diabo. Mandando no inferno. Porque a vida está um inferno. A vida está uma derrota. Quantas pessoas que saem do lugar que Deus as colocou. Não. Porque só serve eu abrir meu próprio ministério. E sai se aventurando. Vão lá. Quebram a cara. Ou. Ficam lá lutando com uma coisa. Que não rende. Que não avança. Que não tem crescimento. Por quê? Porque começaram na carne. Não começaram no espírito. Porque Deus não está naquilo. E tudo que você começa na carne. Você vai terminar na carne. Deus não é obrigado a terminar algo que ele não começou. Esse é o grande problema das pessoas. Elas se iludem. Igual Lúcifer. Ele botou na cabeça que ele ia ser maior que Deus. Quebrou a cara. Foi parar no inferno. Quantas pessoas que têm colocado na cabeça. Que elas vão conseguir alguma coisa. A base de orgulho. De rebelião. A base de vaidade. Por que você está fazendo isso? Pura vaidade. Rivalidade. Quantas pessoas que estão pregando o evangelho. Por pura rivalidade. E Deus vai abençoar isso? Não. Ele não vai. É por isso que é um cansaço. É uma agonia. É um estresse. É uma frustração. Uma insatisfação. É remar contra a maré. É um peso insuportável. Um peso. Um peso. Talvez está tudo pesado na tua vida. Nada anda. Nada flui. Mas por quê? Porque você vive fazendo as coisas na carne. E o que você começa na carne vai terminar na carne. E Deus não é obrigado a terminar algo que ele não começou. Se você der um passo errado na sua vida. Agora só tem uma saída. Volta a prática das primeiras obras. E aí que está o problema. Primeira pessoa. Ela bota na cabeça uma ilusão. Um pensamento estúpido. E acha. E muitas vezes até bota o nome de Deus naquilo. Diz. Não. Deus me mandou fazer. Porque Deus, Deus, Deus. Depois ela quebra a cara. Ao invés dela ser humilde. E voltar. E admitir que ela errou. Não. Ela ainda. Continua. Insistindo. Mantendo o mesmo espírito. A mesma visão. A mesma cabeça. Que não deu certo lá. Vai dar certo agora. Tudo que você faz. A base de. Por rivalidade. Vaidade. Orgulho. Rebelião. Nunca. Vai dar certo. Bota isso na sua cabeça. Você precisa saber quais são suas intenções e motivações. Você precisa realmente se conhecer. Você precisa olhar para dentro de você. Porque tudo que é feito. Por vontade própria. Vai. É arrebentar com a vida da pessoa. Você está fazendo. Porque essa é a sua vontade. Não deu certo antes. Não vai dar agora. A vontade própria destruiu com Lúcifer. A vontade própria tem destruído com um monte de pessoas. Tem um monte de gente. Que hoje está infeliz. Frustrado. Com o destino alterado. Porque fizeram as coisas em cima da vontade própria. E não da vontade de Deus. Com intenções e motivações erradas. Dominados por rivalidade, vaidade, orgulho, rebelião. Nunca. Não deu certo. Para o diabo não vai dar certo para você. Em toda a história. Estuda, por favor. Estuda a biografia. Na Bíblia. Daqueles que se rebelaram contra a vontade de Deus. Que saíram da direção certa. Observe se eles terminaram bem. Aqueles que fizeram as coisas por vontade própria. E não em cima da vontade de Deus. Não deu certo para eles. Não vai dar certo para você. Não vai dar certo para mim. Não vai dar certo para ninguém. Nem hoje, nem nunca. Temos que estar no centro da vontade de Deus. A vontade de Deus precisa ser lei na nossa vida. Se submita à vontade de Deus. Humildade. Esteja debaixo da vontade de Deus. Deixa Deus guiar a sua vida. Deixa Deus começar as coisas. Porque aí Ele, Ele financia. Mas se você começa, vai ser por sua conta. Deus não é obrigado a terminar o que Ele não começou. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes. Calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno. Assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua. Casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Momento da oração. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro para que esta palavra vista essa pessoa. Ilumine o entendimento dela. Faça ela ver clara e nitidamente. Claramente. O que o Senhor está falando com ela é para livrá-la, para salvá-la, para protegê-la. Que ela veja, que ela analise a vida dela. Que ela olhe para a vida dela. Que ela busque ver o que está no coração dela. Que ela se analise. Que ela observe os resultados da vida dela. Que ela faça o que é inteligente, o que é sábio. Se submeter ao Senhor. A sua palavra, a sua vontade. Porque está aqui. Foi a vontade própria que destruiu Lúcifer. Ele exaltou-se. Exaltando-se, ele disse o que iria fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Ele disse, eu vou fazer. Eu vou fazer. Ele não disse que ele estaria fazendo a vontade de Deus. Ele disse, eu vou fazer. E assim, um monte de pessoas tem feito. Não é o que o Senhor quer. É o que eu quero. Não é o que o Senhor mandou fazer. O que eu vou fazer. O que eu quero fazer. E a vontade própria tem destruído com a vida de muitos. Arrasado, frustrado. E eu oro para que essa pessoa, nesse momento. Meu Deus, ouça essa mensagem. E se submeta. Se coloque debaixo da sua vontade. E não corra mais disso. Mas seja humilde. E se comprometa com o Senhor. Ouça a sua voz. Abençoa lares e famílias. Todos que enviaram seus pedidos para a oração. Eu consagro tudo o que foi colocado para receber a oração. Eu consagro agora e determino vitórias e milagres. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Essas pessoas fiéis que têm nos ajudado a manter o programa. Que elas sejam muito abençoadas e enriquecidas. Que elas tenham com fartura. Que elas tenham mais do que o suficiente. Ó Senhor. Porque essas pessoas têm semeado na tua obra. Então desperta também mais semeadores. Prospera quem é semeador. E desperta mais semeadores. Porque nós precisamos. E quem tem plantado aqui tem sido abençoado. Obrigada por essa oportunidade. E onde esse programa estiver chegando. Que vidas estejam, meu Deus, sendo movidas para a direção certa. Em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Graças a Deus. Amém. O número do Disque Vida é 011-3296-9449. Celso Garcia 777 no Brás é onde eu fico. Onde vou estar às nove. Graças a Deus. Abrindo a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Eu vou esperar por você. Conte conosco. Do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto